Vamos lá, vamos lá, vamos lá, olá pessoal, deixa eu ver se tá tudo ok aqui o áudio, tudo ok, tudo funcionando ok, eu acho que sim. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Forex Definitivo, iniciamos a nossa live hoje um pouquinho atrasado, mas iniciamos a nossa live aí de toda sexta-feira, que normalmente eu programo para as 19h30, mas comecei um pouco mais tarde aqui, 19h47, peço desculpas. Enquanto o pessoal tá entrando aqui, eu vou postar o link da live pra o pessoal do grupo chegar aqui e já vir acessando, tá bom? Deixa eu só colocar o link aqui no Telegram, né, lembrando aí que temos o nosso grupo no Telegram Forex Definitivo, grupo aí no qual eu transmito sinais, pra que vocês possam aí ter boas operações, né, as mesmas operações que eu faço, eu também transmito esses sinais. Lembrando que aqui não se refere a sugestão de investimento, mas apenas na parte de educação, né, eu educo e mostro as operações que eu faço, quem quiser seguir, segue, quem não quiser, não precisa seguir, tá ok? Então, tá aí o link, eu coloquei já no Telegram, o pessoal tá entrando daqui a pouco já, deixa eu colocar aqui em outras redes sociais, viu pessoal? Preciso colocar aqui em outras redes sociais, outras redes sociais aqui, vou brincar aqui pro pessoal aqui no, no, que me acompanha também aqui no WhatsApp, e também aqui no Facebook, aqui do Forex Definitivo, beleza? Rapidinho pessoal, rapidinho, eu já venho aqui ler as mensagens que vocês estão colocando, lembrando que hoje vai ser um dia assim mais de responder perguntas e tal, também vou falar um pouquinho sobre o calendário econômico, sobre as operações da semana, tá? E também vou falar sobre ali o Cop Trader, né? Lógico. Deixa eu entrar aqui no Facebook, é rapidinho, gente, é rapidinho mesmo. Toda vez eu tenho que fazer esse movimento aqui, porque eu trabalho sozinho e tenho que divulgar o link aqui mesmo nas redes sociais, beleza? Acho que na próxima live eu já vou botar como estreia, porque o link já fica fixo, eu já posso ir colocando lá nas próprias redes sociais antecipadamente. rapidinho aqui. Prontinho. Prontinho, prontinho, prontinho. Eu vou ver aqui pelo celular quem é que já está entrando aqui. Deixa eu verificar aqui pelo celular quem já está entrando, que eu acho melhor do que porque eu olho aqui para vocês, não preciso estar olhando a tela de chat do lado da transmissão, beleza? Pronto aqui, já tudo divulgado, tudo beleza. Então vamos que vamos, né? Vamos agora para a nossa live aqui, vamos conversar, vamos ver quem já entrou aqui. Lembrando, pessoal, não esqueça do like, viu? Se não entrou, já dá o likezinho lá para ajudar tanto o vídeo quanto o canal a se alavancar, né? Lembrando que vocês também podem compartilhar o link. Quem está no grupo aí do Telegram também pode pegar esse link aí, copia, cola, compartilha nas outras redes sociais, no WhatsApp, para ajudar mais pessoas a conhecer o canal Forex Definitivo. Vocês sabem, quem já está comigo há muito tempo, né? Já sabe o quão sério é esse meu trabalho, né? Como eu venho ali levando muito a sério, tentando ajudar as pessoas, tentando fazer com que as pessoas saiam ali daquele momento de perder dinheiro e passar para o momento no qual você vai ganhar dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para você, tá? E não você trabalhar unicamente pelo dinheiro, tá? Eu sei que todos que estão aqui são traders, que estão ali na frente do computador, ou do smartphone, tentando fazer operações, mas o que eu tento trazer para vocês é vocês terem o conhecimento para que vocês consigam não ficar se matando na frente do computador, acabando com o seu psicológico, ali fazendo uma operação atrás da outra, uma operação atrás da outra, mas o que eu quero levar para vocês é a compreensão do mercado econômico, para que vocês possam, sei lá, abre uma operação e se tranquilizar, saber que aquilo ali foi uma análise que você fez de forma bem observada, né? E confiar naquilo que você fez para que você não fique psicologicamente afetado e faça com que o dinheiro gere mais dinheiro para você, né? E não você ficar ali horas e horas na frente de um computador para fazer análise e operações como acontece em outros mercados aí, outros mercados um pouco mais arriscados que o mercado de fórex, né? Por exemplo, um exemplo aqui, quem opera mini dólar, quem opera opções binárias, né? Que eu não considero como mercado, mas é um tipo de operação, né? O cara vai lá e opera para ganhar dinheiro ou para perder, né? Só que o risco é muito maior, né? Então, eu tenho recebido muitos alunos aí, até alguns já com problemas aí psicológicos, né? Por causa de ficar tanto tempo olhando o mercado, olhando somente gráficos, sem entender o que está acontecendo, porque o gráfico se move, ele entende ali a estatística, entende ali o price action, mas não sabe por quê, o motivo, daquelas candles que surgem ali de repente, né? Já na análise fundamentalista, que é o que eu ensino aqui no fórex definitivo, eu tento fazer com que as pessoas que estão comigo aprendam a entender os motivos do mercado e a partir desses motivos, desses movimentos de mercado, valorização de moeda ou desvalorização, ele consiga ali interpretar o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer sem ao menos olhar ali um gráfico sequer, tá bom? Que antigamente era assim, né? Lá nos anos, por exemplo, quem é mais velho aqui do que eu, eu nasci nos anos 80, né? E convivi assim, tive umas ideias de vida assim, comecei a aprender as coisas nos anos 90, né? Mas quem é bem mais velho, assim, que nasceu nos anos 60 ou 70, vai entender o que eu estou dizendo, né? Naquela época, dificilmente alguém tinha acesso a um computador, ou quase ninguém tinha acesso a um computador, né? E para operar qualquer mercado financeiro teria que simplesmente pegar um telefone e dizer assim, olha, corretor, abre aqui a ordem, abre a ordem aí que eu quero comprar tal ação, ou quero fazer um câmbio, desculpa, ou quero fazer um câmbio, ou quero, sei lá, comprar tal ativo, comprar ouro, porque eu acho que ele vai valorizar, porque o cara pegava um jornal, ele abria um jornal ali logo cedinho de manhã, e ele já, pela leitura que ele fazia ali das matérias sobre economia, ele já entendia ali qual setor seria favorecido, se a moeda do país dele seria favorecida naquele momento, de acordo com a situação econômica daquele dia, e aí ele fazia todos os trâmites ali para operar, e fazia até a operação de day trade, tipo, ligava para o corretor e dizia, olha, compra tal ação agora de manhã, e quando for a tarde você vende, porque eu acredito que aquela ação vai subir por tal razão ou motivo do que está acontecendo no mercado econômico, isso é análise fundamentalista, é a primeira análise que sempre existiu, e até hoje é a análise que sempre vai predominar ali, para que você tenha uma constância no mercado, né, já que eu estou falando disso, já que eu estou falando da análise fundamentalista, já que eu estou falando da constante ali, de ganhos, né, no mercado financeiro, eu também vou ter que falar das operações da semana, né, as operações da semana não foram tão boas, tá, não foram tão boas, estamos aí, com algumas operações, inclusive, quem participa do Copa Trader, né, também já está acompanhando aí no seu próprio, no seu próprio Meta Trader, no seu próprio smartphone também, ou no computador, né, está acompanhando aí, que tem cinco operações, que a gente ficou amarrado nelas, ou seja, a gente tem aí Euroaudi, AudiCard, WTI, que é o petróleo norte-americano, né, o petróleo bruto, o SDCard, e o SDJPY, ficamos nessas cinco operações, eu vou deixar para a próxima semana, o mercado fechou, agora, sexta-feira à tarde, né, vai abrir agora, domingo à noite, quando abrir a Ásia, quando abrir a Austrália, né, e eu vou aguardar, eu acredito, que, a maior dificuldade, na verdade, minha aqui, foi em relação ao petróleo, tá, a, semana passada, semana passada não, essa semana, desculpe, a OPEP liberou ali, que a Arábia Saudita, né, fizesse ali, aumentasse, na verdade, a produção de petróleo, isso fez com que o preço do petróleo caísse, né, e era para essa queda continuar, ali, acentuada, devido ao número maior, ali, de produção de petróleo, né, só que essa produção, essa meta de produção, não foi estabelecida, então, o que aconteceu? O preço do petróleo subiu, só que a gente já tinha aberto a nossa operação, né, eu acreditava que, a, a, a meta de produção seria atingida, mas não foi, né, é possível que é nessa semana, né, acredito que por problemas técnicos, a meta não foi atingida, mas acredito que essa meta será atingida, esse aumento na produção de petróleo, será atingida já nessa próxima semana, então, se a gente, é, não tiver aí um problema com stop loss, né, teremos aí a possibilidade de sairmos bem positivos nessa operação, mesmo ela estando negativa agora, tá, deixa eu mostrar pra vocês aqui, a conta do coptrade, essa conta, ela tem, ela foi depositada, a, a minha conta, eu abri uma conta de mil dólares, pra poder operar no mesmo nível que vocês, e, determinei ali, pra participar do coptrade, no mínimo, no mínimo, a, que o, a pessoa que quer participar, quer copiar minhas transações, ela tenha no mínimo, cem dólares na conta, mas ela pode ter mais, pode ter mil, dez mil, um milhão, quanto ela quiser operar, tá, então eu operei apenas com mil, e a gente tem essas operações aqui ó, beleza só, pra vocês ver que não, não, não tenho, não tô mentindo aqui ó, gosto de mostrar toda a realidade, tá certo, ó, aqui, aí a conta reduziu um pouquinho o saldo, novecentos e noventa e treinta e um, por causa dessa negatividade que tá aqui, tá bom, mas, saímos no positivo, entraria, já vamos entrar no lucro, tá, é, infelizmente essa semana, foi uma semana que, foi difícil de interpretar, o mercado, tivemos ali na Europa, algumas decisões ali, monetárias, né, ali, envolvendo ali, o Banco Central Europeu, né, tivemos também decisões de juros, índice de preço ao consumidor, que, é, deduz a inflação, né, e os títulos de renda fixa, é, do, do, da Europa, eles, ficaram mais negativos ainda, né, já, é, também os títulos de renda fixa norte-americano, também diminuíram ali, o percentual, então, isso não ajudou o dólar, como deveria ter ajudado, se os títulos de renda fixa tivessem aumentado ali, os seus pontos de rendimento, aí, com certeza, a gente teria um dólar mais forte, durante essa semana, teria ajudado aí, algumas operações, na qual, a gente está aberto, por exemplo, ali, o SDCAD, né, teria, mas aí, o que que aconteceu? O SDCAD foi, foi uma operação, que, a, o dólar não, não teve tanto êxito, né, por causa da renda fixa, o Biden também, agora, no meio da semana, é, 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 assinou, né, o projeto de infraestrutura, no qual, é, injetar 500 bilhões de dólares no mercado, né, então, imagina só uma chuva de dinheiro, de 500 bilhões de dólares injetada no mercado, isso gera aí, uma, uma desvalorização da moeda, por quê? Porque aumenta muito a proporção, de moeda ali, a, flutuante no mercado, né, e aí, a proporção compra e venda, a proporção demanda de dólar, diminui, né, em relação a injeção de dinheiro, tão grande, feita, e aí, o, a moeda, logo, o mercado desprecifica essa moeda, por isso que o dólar caiu aí, perante outras moedas, moedas, é, importantes, como o euro, como o dólar canadense, como a libra, como o franco suíço, a, entre outras moedas, dólar australiano também, né, e tivemos aí uma alta no petróleo, que beneficio, beneficio ali, o Canadá, né, e por isso que a gente não se deu muito bem nessa operação, né, mas, vamos, vamos seguir para a semana que vem, essas operações continuaram abertas, porque, no Forex, mesmo o mercado fechando, a operação permanece aberta, ok, a, a, sempre é assim, tá bom, para quem está começando, é bom ficar atento a isso, não se preocupe se, na sexta-feira, o mercado parar, ah, vou perder minha operação, não, sua operação fica lá, né, a não ser que seja um defeito, um problema da corretora, mas se não for um problema da corretora, aí, a operação vai ficar lá, a operante, né, até, abrir o mercado novamente, aí quando for, as oito horas, né, começa a abrir ali, no domingo, né, a Austrália, aí, os movimentos do mercado já, seguem normal, beleza, vou, vamos ver aqui, o que vocês estão comentando, falando, que daqui a pouco a gente vai, vamos para outro assunto, né, lembrando que, eu quero dar uma boa noite a todos, né, que estão aqui participando, né, muito obrigado por estarem aqui, vocês não estão dando like, estou percebendo aqui, vamos dar like, vamos lá, e quem está aqui é o Marco Aurélio, Radamês, Oswaldo, Ivonete, Leomar Souza, está aqui também, Júnior Gomes, Adelmo Martins, Roberto, Roberto Montuans, Vando Adesivos, Elane Santos, minha irmã, Eloy Jerelli, também está aqui com a gente aqui, e, vamos que vamos, vamos lá, pessoal, Guilherme também aqui, dando boa noite, boa noite, pessoal, boa noite a todos vocês, beleza, então, vamos agora, falar aqui do Copitrader, tá, pessoal, agora, eu já falei aqui das operações, mas rapidinho, eu quero falar aqui do Copitrader, quem quiser copiar, as minhas operações, certo, faz o seguinte, entra lá no grupo do, no nosso grupo do Forex Definitivo, tá bom, vocês, vocês, desculpe, vão para, para, para um passo a passo, eu fiz um, preparei um passo a passo lá, bem bonitinho, bem direitinho, para que vocês consigam copiar as minhas operações, tá, se você confia no meu trabalho, se você acha que, é, que o meu trabalho tem gerado lucros, então, eu, eu peço que vocês, se puderem copiar lá, meu Copitrader, muita gente, por exemplo, não tem tempo, né, muita gente não tem tempo de estar operando, de estar ali, por exemplo, eu tenho alunos que trabalham, cara, de sete da manhã, às dezoito horas, é difícil, é difícil operar, né, então, o que acontece, enquanto ele está buscando conhecimento, para, daqui, sei lá, alguns meses, deixar o seu trabalho e viver do mercado, né, como eu vivo, por exemplo, é, com certeza, ele tem uma possibilidade ali, de continuar operando, continuar observando as análises que eu faço, e, ao mesmo tempo, lucrando com isso, né, através do Copitrader, entendeu, o Copitrader é ótimo, porque você não precisa fazer nada, depois que a gente achou no Copitrader, as operações vão abrir e fechar sozinhas, quando eu abrir a operação aqui, abre aí no teu, no teu, na tua conta, né, quando eu fechar, vai fechar na tua conta, tá, agora, muita gente, tem me perguntado o seguinte, Hernani, é, copiando as suas operações, eu vou dobrar o meu capital, em quanto tempo eu vou dobrar o meu capital, aí é onde está, né, aí é onde está uma coisa que, muito, tem muito conteúdo ensinando errado, tá, esse lance, de você querer dobrar capital, em menos de um mês, isso não existe, isso é um risco extremo, pode até conseguir, né, pode até conseguir, de repente ali, entrar no extremo ali, no risco extremo, você pode até conseguir, mas vai ter um grande problema, né, no dia que negativar, as operações, como está aqui, no dia que eu ficar preso, numa operação aqui, você se lasca aí, então não adianta fazer isso, tá, você tem que entender o Forex, como um investimento, o que é um investimento, o investimento é um dinheiro, que você aplica, e você quer ganhar um rendimento, sobre aquele dinheiro, correndo o menor risco possível, sem correr riscos excessivos, tá, risco sempre vai haver, tá, não tem como não haver risco, em renda variável, em toda renda variável, seja ela no Forex, seja ela em ações, seja ela você quando operar índices, você sempre vai ter o risco, a única coisa que você não vai ter risco, talvez seja na poupança, mas ainda está tendo um risco, porque o seu dinheiro, está desvalorizando, em relação à inflação, né, o preço dos produtos, do consumo aumenta, né, dos serviços aumentam, e o seu dinheiro aumenta muito menos, né, então o seu dinheiro não cresce, numa poupança, temos renda fixa também, aí, né, aqui no Brasil, que é, ele, segue os juros da taxa Selic, mas mesmo assim, ainda é muito pouco, né, muito pouco, relacionado ao que você pode ganhar no Forex, de uma forma conservadora, né, que é a forma que eu opero, sou muito conservador, não opero com lotes excessivos, né, no CoopTrader, estou operando com lote mínimo 0.01, tá, por quê? Porque tem gente aqui, por exemplo, eu abri minha conta de mil dólares, tem um aluno, tem aluno que está com 10 mil dólares operando, tem aluno que está com 100 dólares, eu não posso pegar, e abrir a operação, com um lote maior, sabendo que tem alunos ali com 100 dólares, né, por quê? Porque a margem dele vai estourar, vai arrebentar a margem do cara, então, eu não vou fazer isso, agora, o cara que está com 10 mil dólares, ele pode configurar ali no, no, no CoopTrader, para operar com, com um lote maior, por conta própria dele, por quê? Porque ele tem um capital maior, ele pode operar, e não vai corromper a margem dele ali, ele não vai correr riscos excessivos, entendeu? Mas aí eu tenho que pensar na galerinha que está ali mais, mais, é, é, vulnerável, né, com sua margem mais vulnerável, então, como quem lança a ordem sou eu, aí, quem está configurado no padrão, vai entrar na mesma ordem que eu entro, ou seja, no mesmo lote que eu entro, com o mesmo lote, melhor falando, né, então, aí, eu coloco o lote mínimo, porque não vou prejudicar o pessoal que está lá, já, como eu falei, o pessoal que tem mais grana, que tem mais dinheiro investido, aí, ele vai lá, coloca lá para a configuração, é, flexível, ou personalizada, e aí, define o lote que ele quer trabalhar, né, aí, o próprio sistema vai, definir lá o lote, que ele escolheu, beleza? Então, vamos, vamos seguir aqui, vamos em frente, né, ah, sim, eu vou passar o link aqui, do nosso Telegram, quem, quem só acompanha o canal no YouTube, ainda não conhece o nosso Telegram, eu vou passar o link aqui, beleza? E aqui no chat, já vai estar o link do nosso Telegram, para você acompanhar lá, todo o trabalho que eu faço no grupo, tá? Hoje temos ali, mais de 1.400 pessoas, né, ali, nos acompanhando, e, ah, graças a Deus, tenho, ah, conseguido ajudar essas 1.400 pessoas, e espero que venham mais, avisem os seus amigos, avisem aí, a todo mundo, que esse grupo tem aqui, ali, um trabalho sério, aqui eu não ofereço setup mágico, aqui eu não ofereço fórmula mágica, até porque não tem fórmula mágica, a fórmula mágica, o setup mágico, está na sua mente, está sobre o que você compreende do mercado, sobre o que você consegue, ali, assimilar, sobre o que está acontecendo, no cenário econômico, tá, gente? Entendam, que mercado não é gráfico, o mercado é cenário econômico, tá, gráfico é só a representação, do que está ocorrendo, ou do que já ocorreu, beleza? É apenas uma ferramenta estatística, no serve, serve pra caramba, o gráfico serve, tá, muita gente, às vezes, se engana, porque eu falo assim, não, às vezes eu falo, olha, não foque apenas no gráfico, aí o pessoal diz, ah, o Hernando odeia o gráfico, não, odeia o gráfico, na verdade, o gráfico é uma ferramenta que nos ajuda muito, inclusive, pra gente encontrar ali zonas de suporte, zonas de resistência, onde os preços mantêm ali um certo equilíbrio, né, porque muitas das vezes, o preço de uma cotação ali, dentre duas moedas, chegam a um determinado patamar, que é necessário que um banco central, de um dos dois países, venham a intervir essa cotação, pra não, pra não, pra não, atrapalhar, um dos dois mercados internos, que, que é o de exportação, ou de importação, vou dar um exemplo, por exemplo, aqui no Brasil, vou dar um exemplo do Brasil, né, apesar que o real não está presente no Forex, né, legalmente presente no Forex, tem corretora que coloca aí BRL, mas é ilegal, tá, então, vamos lá, veja o Brasil, por exemplo, quando o dólar atinge um valor muito alto, muito alto, aqui no Brasil é bom pra quem exporta, né, o pessoal do agro aí, ficam muito bem, né, porque é muito bom, porque vai vender mais caro, o pessoal vende em dólar, então, pô, se o dólar está valendo mais caro, ou seja, ele vai vender a um preço, que quando ele pegar esse dólar aí, esse dólar vale bem mais, pra o retorno do lucro dele ali, né, mas pra quem importa vai sair caro, imagina, o dólar muito alto, e o cara tem que importar a indústria que precisa de insumos, precisa trazer produtos de fora, ela vai ter que comprar em dólar, então ela vai comprar mais caro, né, então o que o Banco Central faz? Quando o dólar chega a um valor muito alto, o Banco Central vai lá, vende um pouco das reservas de dólares que tem, num preço mais acessível, pra que a cotação do dólar caia, em relação à moeda local, entendeu? Então, são esses fatores, esse é um dos fatores, né, que faz gerar aquelas resistências, e aqueles suportes de preço ali, né, mais longos ali, que você normalmente vê em H4, que você vê no gráfico D1, tá? Então, já é uma dica pra vocês entenderem aí, que tudo que acontece no mercado, é influenciado, pelas atividades econômicas, tá? Se a atividade econômica de um país zerar, parar, é feriado, ninguém vai fazer nada, o país fechou, não entra dinheiro externo, ninguém faz câmbio, ninguém faz nada, o gráfico vai parar, né? O gráfico vai simplesmente parar, porque o Forex é o quê? Forex é o câmbio, né? O câmbio feito entre empresas e pessoas, e também as atividades governamentais, né, políticas, econômicas, que acontecem ali, nos dois países envolvidos ali, naquele, naquela paridade de moeda, né? A gente tem ali Euro-USD, a gente tem GBP-USD, por aí vai, né? E a gente tem que olhar ali, o que a governança econômica de cada nação ali, tá fazendo, pra que ocorra ali, variações cambiais na moeda, e essas variações cambiais é o que a gente sente ali, no mercado de Forex, tá bom? Então, vamos falar agora do, do, um pouquinho, deixa eu ver se vocês têm perguntas aí, quero ver aqui se vocês têm algumas perguntas, não, vão fazendo perguntas, se tiver com dúvida aí, façam perguntas, tá ok, que eu vou tentar, responder aí, pra vocês, tá certo? Vamos ver o calendário econômico, pra próxima semana? Deixa eu só abrir o calendário econômico aqui, pra gente ver aqui, o que a gente consegue, ver o que que vai acontecer, já vou passar aqui, alguns feedbacks pra vocês, chama aí o vizinho, chama os amigos, tá, que agora a gente vai falar de calendário econômico, saber o que vai acontecer semana que vem, beleza? vamos lá, deixa eu abrir aqui só, a página do calendário econômico, beleza? Só um minutinho, vou reduzir aqui a minha janela, né, que, vocês já viram muito aí minha cara, vamos pra cá, beleza? Vou ficar aqui, assim, desse jeito aqui, não sei se vocês estão vendo bem, eu vou dar um zoom aqui na tela, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui nessa tela, viu? Vou dar um zoom aqui, eu acho que assim fica melhor, deixa eu ver, vai ficar melhorzinho um pouquinho aqui, eu vou, dá pra dar mais uma aumentada, peraí, opa, deixa eu ver aqui, não, acho que assim tá bom, porque se eu aumentar demais, vai ficar um pouco fora da margem aqui, beleza? Então vamos lá, vamos agora pra próxima semana, deixa eu ver amanhã se tem alguma coisa, às vezes tem evento no sábado, mas não tem não, vamos lá, próxima semana, deixa eu tirar aqui o negócio da frente do meu monitor, pra eu enxergar direito aqui, que é muita coisa aqui nesse monitor, é, vamos lá, logo no domingo ali, assim que o mercado abre, vamos ter atividades ali na Nova Zelândia, né, vocês estão vendo aqui, NZD, é Nova Zelândia, tá certo? E vamos ter ali a balança comercial, tal, mas esses, esses dados aqui, eles não influenciam tanto no mercado de Forex, tá? Balança comercial, exportações e importação, tá? Isso aí não vai influenciar muito no mercado de Forex, talvez, 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 possa influenciar, o dado da balança comercial, né, porque se a balança comercial, às vezes sai positiva, o que acontece? Pode ocorrer, de investidores, né, acharem a Nova Zelândia ali, um país interessante, pra injeção ali, de, de, de investimento direto, empresas, né, ou indireto, né, mas, nesse caso aí, pode haver até um fluxo ali de câmbio, né, porque, por exemplo, investidores estrangeiros, eles têm que ir pra, pra criar seus investimentos ali dentro da Nova Zelândia, ele tem que comprar o dólar neozelandês, né, que é o dólar ali da Nova Zelândia, tá? Então, pode afetar um pouquinho o mercado, mas eu acho que não tanto, nem tanto, tá? Mas aí vamos ter ali, às 9h30, o PMI industrial e o PMI de setor de serviços do Japão, tá? A economia japonesa vem um pouco meio sofrível, né, a indústria japonesa não tem se recuperado muito bem, mas teremos ali os PMIs, tá? Como é que funcionam os PMIs? PMIs, em resumo aqui, tá? Eu vou tentar explicar rapidamente, né, quem tá comigo na mentoria, eu explico profundamente, porque a gente tem mais tempo ali, né, praticamente é quase uma aula toda só falando de PMI, né, mas assim, é, o PMI, ele o que é? Ele é ali, o, o, um relatório, né, no qual mede ali, a atividade de compra da indústria, né, ou seja, a indústria tá se reabastecendo pra produzir, então, eu, eu costumo dizer que o PMI é onde você enxerga ali, a, o início, de uma alavancagem econômica, ou, ou também, ou também, o declínio de uma economia ali, baseado na indústria e no serviço, tá? Então, aqui, do lado direito, onde você tem aqui no PMI industrial, 52,4, é o valor do período anterior, ou seja, o valor que foi, é, a nota, né, que foi dada, de acordo com, os relatórios que as indústrias enviaram para os analistas credenciados, né, do mercado financeiro lá, do Japão, né, então, a nota foi dada em 52. Como é que funciona essa nota, gente? Essa nota, a média dela é 50, tá? Quando tá em 50, significa que, a, o, o setor industrial, né, que a gente tá falando aqui do PMI industrial, o setor industrial, ele nem progrediu, e também não, regrediu, ficou ali, na sua, na sua, no normal, né, a, de acordo com a última, do último dado, beleza? Porém, quando ele vem acima de 50, significa que ele teve uma progressão, tá? Mas também temos que levar em consideração, quando os valores são altos, por exemplo, se tiver um valor de 60, 65, de repente ele faz um declínio para um valor de 55, por exemplo, isso é ruim, né, porque ele tava num progresso tão bom, e depois esse progresso foi reduzido, tá? Mas, quanto maior essa nota, quanto maior a nota for em relação ao período passado, o PMI pode ser uma boa estratégia para a gente saber ali, se aquela moeda vai ter uma boa demanda de compra, né, como é que eu quero dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, que essa demanda de compra, ela é gerada pelos investidores estrangeiros que chegam até o Japão, né, porque para investir em um país, ele tem que comprar a moeda, é como, por exemplo, o norte-americano, ele quer investir aqui no Brasil, seja em bolsa, seja diretamente em empresas, né, então ele tem que pegar os dólares dele, trocar por real, e aí ele com os reais, ele faz o que ele quer, né, a mesma coisa é em qualquer outro país, né, no Japão, por exemplo, sai o resultado, o resultado ele sai logo aqui, do lado esquerdo, sai aqui o, aqui é o resultado anterior, do lado direito, do lado esquerdo, aqui próximo desse pezinho aqui, vai sair o resultado atual, tá? Então, esse resultado atual que sair aqui, ele vai nos informar se a nota é maior ou inferior ao período passado, que é esse 52,4%. Se vir maior, isso é bom, porque mostra que o setor industrial está crescendo, né, está se alavancando, então, isso gera ali interesse pelos tubarões, né, que fazem ali investimentos mundo afora, e para fazer esse investimento, como eu já falei, compra a moeda do local, né, do país. Então, isso gera demanda de compra, e logo, toda moeda, todo ativo, que tem uma demanda de compra aumentada, ele valoriza, e aí a gente pode se aproveitar desses dados, para a gente se dar bem, tá bom? Pronto, esse foi o resumo que eu fiz, tem o, claro que, se você aprofundar mais, se a gente for aprofundar mais em PMI, tem mais dados, mas aí, eu te convido, a vir para a minha mentoria, se você não conhece a mentoria, nunca viu falar, me comunica aí no grupo aí do nosso Telegram, tá? É só você procurar lá no Telegram para o Hernando Emanuel, arroba Hernando Emanuel, ou então você comenta em qualquer postagem lá e diz, olha, eu quero saber sobre a mentoria, quero aprender mais sobre Forex, quero ali estar antenado sobre as coisas que acontecem na economia mundial, e quero saber operar bem, aí você me procura, tá bom? E aí eu vou te passar os dados todinho para você. Vamos para segunda-feira, dia 26 de julho, agora o que vai acontecer, quais são os indicadores econômicos que vai ter ali, esses dados sendo informados, passou agora um veículo ali, quase se desmontando gente, mas vamos lá, não sei se vocês ouviram aí o som, vamos lá, vamos ter dados importantes na segunda-feira, 5 horas da manhã, na Alemanha, um dos dados mais importantes aí, que informa aí o clima, o clima de negócio, né, na Alemanha, também é dado uma nota, né, veja que temos aqui, as expectativas de negócio da Alemanha, né, avaliação de situação atual econômica da Alemanha, e índice IFO de clima de negócios da Alemanha, teremos esses três dados aqui importantíssimos, tá? lembrando que do lado direito aqui temos, por exemplo, na expectativa de negócios da Alemanha, de julho, tivemos no período passado, ou seja, o período passado é maio, tivemos ali, maio não, junho, desculpe, o período passado é junho, então tivemos ali uma nota de 104, aqui do lado, você está vendo essa nota 103,3, do lado esquerdo aqui, né, no meio aqui, essa nota de 103,3, é o que, é a expectativa que os analistas acham que será a nota ali, dada, né, pela expectativa, né, mais a nota oficial, depois de todas as análises do governo, do Banco Central, aí o Banco Central vai divulgar ali a nota geral, tá? Quando o Banco Central divulgar, vai aparecer aqui, entre o texto, a expectativa de negócios da Alemanha, e entre esse 103, que é a expectativa ali do mercado, a expectativa dos analistas, né, quase sempre eles estão errados, mas vamos ver o que vai acontecer, tá? Mas o mais importante é esse índice IFO, tá? Que ele é um estudo mais, um pouco mais aprofundado ali, do clima de negócios na Alemanha, se esse clima de negócios está aumentando, é muito provável que haja um grande ingestimento, de investimento na Alemanha, quanto mais alto o clima de negócios, mais atrativo torna fazer negócios na Alemanha, e aí, claro, os investidores estrangeiros vão ali tentar alguma coisa, especular alguma coisa, e principalmente até mesmo na bolsa, né, no índice alemão ali, especular alguma coisa, e para fazer isso tem que comprar, né, gera ali a demanda do euro, né, o euro, ele entra ali num processo de demanda de compra ali naquele momento, e a gente consegue ver uma valorização boa do euro, quando essa nota vem ali boa, né, e essa valorização é quase que instantânea, né, a gente vê ali no gráfico, né, a representação ali de uma valorização muito grande, por exemplo, quando a gente opera ali euro-USD, né, caso naquele mesmo momento não tenha algum benefício para o dólar, você vai ver ali a cotação subir ali, o gráfico entrar numa tendência de alta, quando esse dado aí vem um dado muito bom, tá bom? E aí depois teremos leilão alemão de renda fixa, né, que não influencia muito, está negativo, na sequência aqui já vamos para os Estados Unidos, não tem mais dados importantes, já vamos para os Estados Unidos aqui, onde vai representar ali vendas de casas novas, né, ali o período de, no caso ele vai estar representando o período de junho, né, então em maio tivemos ali 769 mil vendas de casas novas, e o mercado acha que em junho foram vendidos 800 mil, claro, então vão fazer as contas aí, e vão divulgar aí na segunda-feira, tá bom? Esses dados, lembrando que é favorável ao dólar, em algumas circunstâncias, tá, nem em todas, porque se a especulação for mais, for feita mais pelo norte-americano do que por investidor estrangeiro, o dólar cai, tá, porque o ativo dólar será trocado por ações na bolsa do setor aí de imobiliário, né, por ações de empresas do setor imobiliário, e isso desvaloriza o dólar, mas caso o investimento for estrangeiro, aí valoriza o dólar, por isso que você tem que ter a compreensão geral do mercado, para que você possa interpretar ali, de onde está vindo esse investimento, entendeu, quem estão fazendo esses investimentos aí, para que você possa ter ali um, uma melhor interpretação de tudo, tá, vamos, vamos embora, vamos descer um pouco mais, temos dados da Argentina aqui, que não, não interessa muito, né, temos aqui leilão, leilão de renda fixa aqui nos Estados Unidos, esse de dois anos pode sim impactar, se a rentabilidade dele aumentar, né, normalmente, há ali uma grande gestão de investimento estrangeiro, que logo, gera ali uma demanda de compra para o dólar, né, e o, e o que acontece, aí você vai ter ali, um aumento, né, na valorização do dólar, né, por exemplo, levando ali em consideração a operação EURUSD, você pode ter um momento ali, de valorização do dólar, fazendo com que a cotação EURUSD caia, né, lembrando que, quando a cotação EURUSD cai, é porque o dólar está valorizando bem mais do que o euro, né, por isso que está fazendo, a cotação do euro, dólar cair, né, EURUSD cair, se o EURUSD sabe, é porque é o euro que está predominando, mas, se ele cai, é porque o dólar está com mais força, né, está mais fortificado, está com a demanda de compra maior, beleza, então aí, vamos ter esse leilão de renda, leilão de renda fixa Note, há dois anos, tá, ele é um pouco mais procurado, esses de três meses, seis meses não são tão procurados, então, para mim, não é relevante para o Forex, vamos para terça-feira agora, terça-feira ali, vamos ter o discurso ali, do presidente do Banco Central do Japão, tá, aí, para a gente saber quais serão ali, algumas, se haverá algumas mudanças na política monetária, a gente tem que ler ali, alguns, algumas matérias em alguns jornais, temos aí o FX Street, temos a Bloomberg, temos a, o CNBC, né, que tem notícias ali mais atualizadas, sobre o mercado econômico, que influencia diretamente no Forex, tá, e aí, vamos ter ali, leilão, ah, de renda fixa, na Libra, ali, mexendo com a Libra, lá no Reino Unido, né, GBP, Reino Unido, Inglaterra, e vamos ter lá, na Terra da Rainha, leilão de renda fixa há 5 anos, se essa rentabilidade vir maior, tá, é bom para a Libra, tá, a Libra ali vai ter um avanço, por quê? Como eu falei, se a rentabilidade maior vai atrair investidores, né, e aí os investidores vão, às vezes é melhor estar numa renda fixa, com uma rentabilidade maior, do que você, estar numa renda variável, que talvez, você não tem, nem muito como operar, já que, digamos, imagine um bilionário muito ocupado, como é que ele vai ficar operando? Ele pode até pagar outras pessoas, mas ele tem que ter uma parte da fortuna dele, de uma forma segura, então ele vai para a renda fixa, tá, lembrando, que mesmo com toda a renda variável que existe no mundo, bolsas de valores espalhadas no mundo, mercado de forex, entre outros mercados, tá, a renda fixa é a mãe de todos os investimentos, tá, porque imagina, imagina um cara como Elon Musk, Elon Musk já tem uma fortuna de trilhões de dólares, tá, então imagina só, tu acha que ele vai ficar com esses trilhões rodando em renda variável? Não, talvez ele rode só uns 50 bilhões, por aí, o resto está numa renda fixa, o resto está ali seguro em renda fixa, entendeu, que ele vai ficar rodando com trilhões e trilhões, tá, esses caras muito poderosos, eles rodam ali, o Warren Buffett também, né, ele é um investidor de renda variável, né, já há muitos anos, ele é um investidor de renda variável, mas parte maior da fortuna dele está guardadinha na renda fixa ali, se ele precisar usar, ele usa, se ele não precisar, ele fica sempre manipulando aqui, e gerando lucro com aquela outra parte ali, nas rendas variável, tá, então, sempre que você ouvir falar de bilionários e tal, nem tudo está na renda variável, tá, boa parte ele deixa numa renda fixa ali, rendendo alguns juros, é uma segurança, né, que ele tem, né, se caso tudo cair, as bolsas do mundo cair, um desastre mundial acontecer, ele está garantido ali, ele tem a renda fixa dele, tá, então, por isso que renda fixa ainda é a mãe de todos, todos os investimentos, beleza, e aí temos outros dados aí nos Estados Unidos, as 9,6, lucro de bens duráveis, isso não, eu não acredito que interfere, interfira tanto no Forex, tá, vamos ver aqui mais outros dados aqui, que possa interferir no Forex, né, a confiança do consumidor, tá, é um dado interessante, porque gera investimento especulativo, olha, tudo que gera investimento especulativo, é bom para a gente conseguir interpretar qualquer alteração na valorização das moedas, por quê? Porque se é uma coisa que gera investimento especulativo, porque, ah, a confiança do consumidor norte-americano aumentou, então, peraí, vamos, o grande investidor, ele pensa, poxa, então eu vou investir diretamente em tal empresa que está ali com crescimento, ou vou investir na renda variável, em bolsa de valor, e vou comprar dólar para fazer esses investimentos, então isso gera a compra e a demanda pelo dólar, né, e aí gera valorização, tá, gente, lembre-se disso, gera valorização toda vez que uma moeda, ela tem uma demanda aumentada, tá, então vamos ver aqui mais dados, teremos outro leilão note, há cinco anos, às 14 horas, importante também para o Forex, tá, renda fixa, mas é importante para o Forex, porque gera valorização ou desvalorização da moeda, beleza, e teremos mais tarde, mais tarde, deixa eu ver, passei alguma coisa, não, mais tarde, às 22h30, teremos o IPC anual e o IPC trimestral, ali, da Austrália, né, esses dados do IPC, ele é o dado infracionário, tá, porque é o dado, a sigla já disse, índice de preço ao consumidor, IPC, índice de preço ao consumidor, ou seja, se o preço ao consumidor está cada vez mais caro, está aumentando o percentual desse índice de preço ao consumidor, aumentou, então, é sinal que a infração aumentou, então o Banco Central tem que tomar algumas atitudes, aí o Banco Central vai ter que decidir, o que a gente vai fazer, mexer na taxa de juros, né, regular preços, que eu acho que não vai fazer num país, num país como a Austrália, isso não existe, né, apenas na Venezuela que isso acontece, né, porque é uma ditadura, mas, é, o que eles vão fazer, fazer alguma manobra ali, econômica, para, é, poder modificar ali, a, essa inflação, se caso essa inflação estiver realmente prejudicando o povo daquele país, né, mas a inflação é bom para a indústria, né, é bom para a indústria, gera investimento especulativo, gera compra da moeda local, tá, quanto mais inflação, mais gera compra da moeda local, então, é, que existe o índice infracionário do preço, e existe a questão da injeção da moeda, que são coisas diferentes, tá, injeção de dinheiro no mercado, tá, injeção desvaloriza a moeda, índice de preço do consumidor, valoriza a moeda, tá bom, entendam isso, e, quem, quem já está na mentoria, algumas aulas comigo ali, já, já está por dentro desse, todo esse trâmite aí, que acontece, que os bancos centrais fazem, para ali, fazer a manutenção da economia, tá, quem já está há um tempo comigo, já, já está por dentro disso aí, beleza, vamos para a quarta-feira, quarta-feira, vamos ter clima de consumidor, GFK, tá, que já é um outro índice, ali, alemão, que também é importante, tá, notas maiores, geram, mais, busca pelo euro, tá, lembrando que aqui, o mercado, interessante, né, já veio negativo, né, já foi negativo a previsão, e agora a previsão, para o clima, pode vir aqui, mais negativo ainda, a estimativa é que venha mais negativo, mas vamos ver, se surpreende, né, de repente já vem casos de vir tão negativo, depois vem positivo, né, os especialistas, às vezes, fazem algumas análises meias erradas, né, então, vamos lá, apesar que não existe meia errada, nem meio certo, só existe o errado e o certo, né, então, vamos lá, é, deixa eu ver o que vai ter mais, já estamos na quarta-feira, né, quarta-feira, exatamente, opa, dados importantes no Canadá, assim como na Nova Zelândia, que eu expliquei, no, no, na parte anterior ali, da terça-feira, vamos ter aí na quarta-feira, índice de preço consumidor, no Canadá também, beleza, isso deve causar aí, um acerto movimento aí, na moeda canadense, tá certo, principalmente, porque logo em seguida também vamos ter os estoques de petróleo bruto lá nos Estados Unidos, que também tem uma influência ali na economia canadense, tá bom, vamos lá, quem tá comigo na vetoria sabe a influência que esse, esses dados aí, sobre petróleo influenciam lá, beleza, depois vamos ter aí, declaração do FONC, taxa-alvo de fundos do FEDER, Federal Reserve, que é o Banco Central Norte-Americano, e coletiva de imprensa, do FONC, então, esses dados também são importantes, às 15 horas, pode causar uma volatilidade no mercado, tá, gente, cuidado na quarta-feira, que vamos ter uma volatilidade ali não no CAD, né, vamos ter volatilidade possivelmente no dólar, né, e por causa também dos estoques de petróleo, podemos ter aí, até mesmo uma volatilidade bem maior do que a esperada apenas pelo IPC, ou pelas decisões do Federal Reserve, que é o Banco Central Norte-Americano, beleza, e na quinta-feira vamos ter ali índice de preço consumidor da Espanha, eu não acredito que influencie tanto, tá, a Espanha não é uma economia tão forte na zona do Euro, tá, mas, teremos logo em seguida aqui, os dados da Alemanha, por que que esses dados eu acho mais importantes? Porque a Alemanha é a maior economia da Europa, tá, onde tem o maior volume financeiro ali, a, a, circulante, é na Alemanha, então teremos a variação, a variação do desemprego, tá, a, essa variação, quanto menor, melhor, tá, porque é desemprego que a gente está falando, não é emprego, tá, então quanto menor o, o, a quantidade menor, o percentual, o percentual de desemprego, melhor para a economia, né, a, veja aí que a taxa de desemprego na Alemanha, né, a gente tem aqui, o valor percentual de 5,9, que foi o, do mês de junho, né, e a estimativa é que diminua para 5,8, se diminuir, ótimo, quanto mais desemprego, significa que mais pessoas estão trabalhando, né, mais pessoas vão consumir, e aí gera ali investimentos especulativos, né, o consumo maior, oportunidade de empreendedorismo maior, oportunidade de, de mais especuladores financeiros estar injetando, investimentos ali no país, tá, e isso gera ali valorização da moeda do local, que é o euro, tá bom, vamos lá mais rapidinho, rapidinho, que a live já está bem longa, vamos lá, vamos ter leilões ali de renda fixa na Itália, esses leilões não tem influenciado muito, beleza, vamos descer um pouco mais, vamos ter as prévias ali do índice de preço ao consumidor também na Alemanha, vamos ter um resultado preliminar ali, né, e teremos o PIB dos Estados Unidos, agora o mercado treme, viu, na quinta-feira, nove e meia, toma cuidado, viu, o mercado dá uma tremida, porque o PIB dos Estados Unidos, ele não é importante apenas para os Estados Unidos, ele é importante para o mundo todo, tá, a, a, a economia dos, dos Estados Unidos, ela consegue mexer com o mundo todo, tá, porque muitas empresas, por exemplo, a, tem empresas que trabalham com exportações ou importações para os Estados Unidos, tem empresas, muitas empresas, grandes corporações, tem filiais nos Estados Unidos, então, esse resultado do PIB, sempre vai influenciar, tá, o dólar, como também a moeda mais utilizada no mundo, também vai haver ali um certo abalo, né, ou para valorização, para desvalorização, e isso aí é importante, então, fiquem atentos ao resultado do PIB, tá, um PIB maior, pode ali gerar uma grande especulação em cima do dólar, né, o dólar pode ter um índice de venda ali, de venda não, desculpa, um índice de compra aumentado, e uma, e consequentemente, uma valorização, tá, então, fiquem ligados aí nesse dado aí de quinta-feira, nove e meia, tá, PIB aí, ah, e além do PIB, vai vir ali os pedidos de iniciais de seguro-desemprego, tá, esse pedido de iniciais de seguro-desemprego, ah, no período, na semana passada, ele veio 419 mil pedidos de seguro-desemprego, ou seja, 419 mil pessoas foram desempregadas e foram lá pedir o seu seguro-desemprego, tá, se esse número vier reduzido, vier menos, ou seja, o que acontece? é bom, significa que diminuiu o número de pessoas que foram demitidas, né, se tem menos pessoas pedindo seguro-desemprego, é menor gasto, né, dali do governo, né, o governo vai reduzir os seus gastos, como pagando seguro-desemprego, e também significa que a economia tem mais pessoas trabalhando ali, né, então, aí tem vendas pendentes de moradia, eu acredito que esse dado aqui não influencie tanto no Forex, tá, e teremos ali leilão de renda fixa, nossa, vai ser um dia que o dólar vai fluir, vai andar, tá, o dólar não vai ficar parado, viu, ele vai ficar volátil, porque vamos ter ali o leilão americano note, renda fixa há 7 anos, tá, se essa rentabilidade vir maior, o dólar sobe, gente, sobe, se a rentabilidade vem pequena, vem menor, o dólar cai, ou arrefece, ou esfria e fica lá no 0 a 0, tá, porque não se torna atrativo para ninguém, então, teremos uma quinta-feira bem pesada, né, ali, em seguida, teremos dados também de desemprego, né, e ofertas de emprego no Japão, dados importantes, né, e depois, na Austrália, vamos ter o índice de preço ao produtor, que é um dado também importante, que gera ali uma antecipação do que será o IPC, né, porque se o índice do preço ao produtor aumentou, logo vai aumentar o valor do produto final, e o índice de preço ao consumidor também vai aumentar, o que vai ali ser o dado calculado da inflação, tá, então, vamos verificar como é que saem esses dados, são dados importantes, tá, e na sexta-feira, dia 30 de julho, para fechar a semana do mercado de Forex, a gente vai ter ali o PIB da França, tá, PIB da Alemanha, e a Europa vai tremer, PIB da Alemanha, PIB da França, vamos ter ali, é, índice de preço ao consumidor, na França também, e vamos ter a, taxa de desemprego na Itália, teremos também PIB na Espanha, PIB na Itália, índice de preço ao consumidor em Portugal, e também na Itália, e índice de preço ao consumidor, do, da zona do euro, né, do aglomerado ali, da zona do euro, e também o PIB da zona do euro, como um todo, também teremos a taxa de desemprego da zona do euro, como um todo, ou seja, sexta-feira, dia 30 de julho, vai ser uma data importante, para os rumos do euro, então temos que ficar ligados aí, para abrir boas operações na sexta-feira, muita gente nem gosta de abrir operação na sexta-feira, porque é o último dia de mercado, mas dependendo, surgindo uma boa oportunidade, pode ser legal, né, e aí vamos ter índice de preço no, nos Estados Unidos, às nove e meia, índice de, é, do custo do emprego, salário mínimo de empregos, e, renda pessoal, gastos mensais, são dados importantes, que podem ali gerar investimentos especulativos, dependendo de como o mercado entender, que o consumidor norte-americano, está agindo, tá, teremos ali benefícios trabalhistas, dados sempre sobre o trabalho, e essa semana vai ser, pelo que eu tenho percebido, essa semana que vem, vai ser assim, de muitos dados de emprego, né, que são dados importantes, tá, e teremos o PIB canadense também, às nove e meia, muita informação na sexta-feira, tá, Europa toda, ali em peso, ali, né, e também, teremos, além da Europa em peso, vamos ter, América também, com muitos dados ali, com o Canadá, ali, deixa eu, saia um pouquinho aqui, saia, opa, achei, o Canadá ali, aparecendo o PIB, os Estados Unidos, com os dados de emprego, os dados de renda pessoal, por aí vai, né, e, os do Brasil aqui, não, a gente não leva em consideração, né, vamos ter também o PMI de Chicago, ou seja, ali, informando que a indústria de Chicago, ali, está, é, comprando ali, para poder produzir, né, expectativa de infração também, de Chicago, dado importante, infração aumentada, gera ali, movimentos especulativos, nas rendas fixas, beleza, e por aí vai, acabou, aí, aqui vai só especulações, do site do Investing, nada que seja relevante, e teremos na China, lá, às 10 horas da noite, na sexta-feira, no qual o mercado já vai estar fechado, os PMIs, composto industrial, e PMI não manufatura, lá na China, tá, eu, particularmente, é uma opção minha, eu não levo em consideração, dados chineses, tá, porque esses dados, muitas vezes, saem muito atrasados, outra coisa, a gente não opera a moeda chinesa, então, eu não opero, tá, não acho vantajoso operar a moeda chinesa, porque o spread é muito alto, então, não vale a pena pra mim, então, eu não levo em consideração, tá, então, fechamos aí a semana, né, do Forex, e agora, eu vou responder as perguntas de vocês aí, pra tirar todas as dúvidas, que vocês necessitarem, deixa eu aumentar aqui minha tela, pra vocês verem aqui a minha beleza, deixa eu colocar aqui certinho, pronto, vamos lá, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, gente, vou ter que sair aqui do chat, entrar de novo, porque, atualizar aqui, e eu ver, o que vocês estão falando aqui, né, eu acho que eu vou olhar por aqui, porque se eu olhar pelo outro, acho que não tem tudo aqui, né, deixa eu dar uma olhadinha, tem, 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 então, o Evaldo, tá perguntando aqui, fala um pouco sobre o petróleo, por que está em alta, então, ele já, já vinha em alta um bom tempo, por causa da, da produção, né, a pouca produção, pra muita demanda, né, a indústria está retornando, e, com uma demanda muito alta, né, a indústria, muitos países aí, precisam do petróleo, né, como energia, e, ou até mesmo pra, é, necessidade de produção, né, dos produtos finais, e ali eles, a demanda aumentou, então, o preço também aumenta, a Arábia Saudita, estava pressionando aí, a, a, a OPEP, a OPEP, pra quem não sabe, é o cartel que determina ali, a, a distribuição do petróleo, né, a produção também, então, a OPEP não queria, a, é, autorizar o aumento na produção, mas aí, houve uma pressão muito grande, ali, interna, e, ela autorizou, tanto é que, no meio da semana aí, o petróleo teve uma queda forte, né, mas, mesmo ela autorizando, a meta de produção, que seria de mais 500 mil barris por dia, não foi atingida, então, aí o preço voltou a aumentar, porque, a demanda está alta mesmo, eu acredito que na semana, até falei no começo da live aqui, eu acredito que na semana que vem, isso deve ser normalizado, e o preço do petróleo caia, por isso que eu estou mantendo ali, uma operação no WTI, que é o petróleo norte-americano, o petróleo bruto, e ele, eu estou mantendo aquela operação, esperando que na próxima semana, ele venha a cair, tá, como o mercado fechou, tem que esperar até a próxima semana, não tenho o que fazer, tá bom, deixa eu ver o que vocês perguntaram aqui, WTI vai me tirar do copy, acho que não Adelma, a não ser que você tenha feito operações por fora, esteja com um saldo bem pequeno, porque, ele está próximo do stop loss, ele pode, você pode levar um stop, como eu também posso levar, tá, como o stop loss está programado aqui, mas, a não ser que você esteja com um saldo muito, muito baixo, tá, mas se você estiver ali, numa média ali de 100, 80 dólares, eu acredito que não vai quebrar nunca a sua conta, tá, o Radamese perguntou, essa semana, essa semana não foi muito boa, tivemos algumas percas, mas vamos recuperar, exatamente, nem toda semana, gente, vai ser bom, isso é renda variável, tá, não existe renda variável, que você vai ganhar, 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 se você é muito bom, né, mas, o que vai fazer a diferença, é você ter disciplina, saber analisar bem o mercado, tá, porque assim, eu já tenho anos de experiência no mercado, mas eu não posso afirmar para você, que eu vou acertar em todas as operações, isso é impossível, tá, o que eu tenho uma fórmula mágica, um setup mágico, tá, vai ter semana ruim, vai ter semana boa, o importante é que a gente feche o nosso período, positivamente, né, eu fiz o copter de lá, de quatro semanas, beleza, passamos aí duas semanas, com lucro, tivemos lucro, nessa semana, que é a terceira semana, a gente vai entrar agora na terceira semana, acredito eu, é, a gente vai entrar na terceira semana ainda, é, tivemos aí um pequeno prejuízo, né, mas vamos, o objetivo é começar a próxima semana, obtendo lucros, tá, e sempre analisando o mercado ali, com responsabilidade, não querendo brigar com o mercado, ah, eu perdi nessa operação, agora eu vou entrar na doida, não, nada disso, entendeu, tem que analisar com muita calma, muita cautela, né, ver o momento certo, e torcer para que depois que abrir a operação, não ser surpreendido pelo mercado, né, que foi o que aconteceu aqui no WTI, tá, eu fui surpreendido pelo mercado, eu confiava que a produção iria aumentar, a produção não aumentou, tá, porque a petrolífera não produziu, infelizmente, fazer o que, né, então, vou esperar para a próxima semana, aí o Gustavo está perguntando, qual a diferença de operar os pares de moedas para o ouro, então, é porque são ativos diferentes, né, os pares de moedas ali, você tem ali a economia de dois países ali, para você comparar, saber qual que vai ter mais valorização do que a outra, qual que está mais fortalecida do que a outra, fica mais fácil você olhar dessa forma, o ouro não, o ouro é um ativo que ele pode ser valorizado pela escassez, pode ser valorizado pelo número de investidores ali, se for mais investidores comprando do que vendendo, né, e também por questão de alguma oscilação de comportamento do mercado, tal como algum risco do mercado, risco muito alto, o dólar, o dólar, desculpa, o ouro sobe, né, quando há um risco muito grande no mercado financeiro aí de renda variável, na, quando eu quero falar de risco de mercado da renda variável, eu falo das bolsas de valores, tá, que é onde está ali, os mercados secundários de ações, tá, vamos lá, é, que o, Eloy Jerelli, Hernani, no coptrade, com ganho de mais ou menos, dois ou três dólares, é bom fechar a operação? Olha, então, Eloy, você pode, se você está operando com lote mínimo, dois ou três dólares, é um bom valor, se você quiser fechar manualmente, você vai lá e fecha a operação, depois que ela, depois que eu abrir aqui no meu coptrade, né, mas se você quiser manter e esperar que eu feche, beleza, agora isso aí é um critério seu, tá, você pode fechar a operação no momento que você quiser, eu abro aqui, vai abrir automaticamente aí no seu sistema, mas fechar, você pode fechar a hora que você quiser, tá bom, fique à vontade. O Gustavo está perguntando, como funciona a mentoria? Então, Gustavo, a mentoria é o seguinte, a mentoria, ele é um processo que eu faço, para que você possa aprender, a interpretar, as variações do mercado, as variações de valorização, desvalorização das moedas, e isso focado nos eventos que acontecem dia a dia, na economia mundial, tá, nos eventos, nas decisões de políticas monetárias, nas decisões dos bancos centrais, decisões ali, dos presidentes dos seus países, e por aí vai, tá, através também de resultados dos indicadores financeiros, que foi o que eu li para vocês agora no calendário econômico, tá, então você vai aprender a interpretar tudo isso, tá, você vai aprender a reconhecer o terreno econômico, do mercado, então, é isso que, aí a gente tem ali, uma aula por mês, você vai ter um grupo exclusivo no Telegram, grupo fechado, para você tirar as dúvidas, vai poder tirar dúvida comigo a hora que quiser, pessoalmente ali no Telegram, tá, diretamente comigo, e por aí vai, vai lá no grupo, fala comigo lá no Telegram, e você, e você, pede lá os dados da, da, da mentoria, eu vou te passar os dados, valores, tudo, toda a relação, do que a mentoria tem ali, para te oferecer, tá bom, o Guilherme está perguntando, Hernani, como essa variante, com essa variante do Covid, chegando em alguns países, como a Austrália, que já fechou algumas cidades de novo, vi que, as pessoas estão preocupadas, e estão procurando o dólar, como moeda de segurança, isso, isso, quando, quando há algum pânico no mercado, acabei até de falar, né, uma coisa que valoriza muito o dólar, valoriza muito ali, o, o, o ouro, o problema do dólar, é porque está sendo injetado, tanto o dólar no mercado, que mesmo com a procura do dólar, ele não consegue atingir, um percentual de demanda de compra, maior do que a de venda, então, aí, ele não está conseguindo valorizar, tanto quanto deveria, talvez, se não tivesse, é, tivessem ali, desde antes das eleições dos Estados Unidos, se não tivessem ali, é, injetado tantos trilhões no mercado, com certeza, o dólar hoje, estava num, num patamar de valorização, enorme, altíssimo, tá, muito, muito forte o dólar estaria, mas, como está injetando tanta grana, tanta grana, tanta grana, né, o Banco Central nunca fabricou tanto dinheiro, como fabrica agora, então, complicado, então, Guilherme, é como você disse, né, com isso, o dólar e o ouro, pode ser favorecidos, mas o dólar, está tendo essa injeção, né, o Luciano está chegando agora, boa noite, boa noite, Luciano, a live vai ficar gravada, viu, você pode, depois que, voltar ali, para pegar o início da live, hoje, a gente falou muita coisa interessante, dei muito feedback para vocês, viu, o Gustavo está perguntando, você espera que a ordem bate no TP, ou você fecha no manual mesmo, então, o TP, é um objetivo otimista, tá, dificilmente chega lá, mas, como eu abro ordem, muitas vezes, às vezes, eu preciso dormir, preciso me ausentar, então, eu deixo um TP lá, empolgante, né, vai que bate, se não bater, beleza, eu fecho o manual, tá, mas a maioria das vezes, eu tenho fechado o manual, quando eu percebo, que o mercado, vai retornar contra mim, por exemplo, a operação está positiva, quando a operação está positiva, eu fico checando, alguns dados econômicos, no mercado, que influenciam, naquele par de moeda, quando eu verifico, que, aqueles dados econômicos, aquelas atividades econômicas, não estão mais favoráveis, a minha operação, eu caio fora da operação, tá certo, e aí, eu consigo, ter ali, o máximo de rendimento, possível, porque, imagina, se eu for ficar, esperando o TP bater, de repente, o TP pode não bater, e aí, o que acontece, o mercado, muda tudo, a operação, volta contra mim, eu fico negativado, ao invés de, bater no take profit, eu vou bater, no stop loss, né, então, por isso que é bom, compreender ali, como o mercado econômico, está ali, trabalhando, entender todo o fluxo, tá certo, então, pessoal, mais perguntas, estou vendo que vocês, não tem mais perguntas aqui, vocês estão fraquinhos de perguntas, viu gente, vocês estão fraquinhos, acho que vocês já estão sabendo bastante, isso é bom, se vocês estão sabendo tanto assim, eu fico até feliz, beleza, pessoal, olha, é o seguinte, a live já vai, com mais de uma hora de live aí, deixa eu até ver o tempo aqui, para confirmar com vocês, nem estão vendo aqui, ah, uma hora e sete minutos de live aqui já, né, então gente, eu quero me despedir de vocês, tá, desejo para vocês aí, um excelente final de semana, que todos fiquem com Deus, muita saúde para todos vocês, viu, e, domingo, eu já volto a analisar o mercado, domingo à noite, assim que abrir o mercado australiano, beleza, para a gente poder aí, ter boas operações da semana, já que essa semana, a gente está, amarrado aí, com cinco operações em aberto ainda, né, vamos fechar essa operação no positivo, eu acredito nisso, tá bom, e, até mais, qualquer coisa, vai lá no Telegram, no grupo, deixa suas dúvidas lá, eu vou tentar responder, às vezes eu demoro responder, gente, porque é muita gente falando comigo, é uma loucura esse Telegram, depois da live, tá, mas, eu tento responder a todos, tá certo, e, tento ver se eu não deixo passar ninguém, mas, eu, o meu intuito, é dar atenção a todos, por igual, tá certo, seja aluno da mentoria, não seja aluno da mentoria, eu não estou aqui focado, no quanto fulano pode me pagar, ou deixou de pagar, não é isso, eu quero, o intuito desse canal, esse canal é um canal de educação, tá, educação financeira, voltada para o Forex, tá certo, gente, então, o meu intuito é esse, é ajudar vocês, vocês, e, por outro lado, vocês são a motivação para eu estar aqui sempre analisando o mercado, tá, quando eu acordo, eu sempre estou motivado, sabendo que tem pessoas ali, que estão sendo beneficiadas por mim, então, isso é uma motivação muito grande, e é muito gratificante para mim saber que estou fazendo bem, tá bom, então, fiquem todos com Deus, pessoal, até a próxima, tchau, tchau.